E hoje vamos dar início ao meu mais novo quadro, De Frente com a Ana. De frente? Ou de lado? Hoje eu tava dando uma assessoria e eu pensei o seguinte, eu tava falando sobre o Nozefrida, o Nozefrida elétrico e o Nozefrida manual, e na mesma hora eu pensei no Dr. Roberto e eu sabia que a gente ia se encontrar hoje. Perfeito. E eu perguntei pro Dr. Roberto, qual é o problema que o Nozefrida, a sucção do Nozefrida pode causar no corneto da criança, né? Porque eu escuto muito isso, corneto, corneto, a sucção muito forte pode causar alguma... pode prejudicar o corneto. Muita gente tem medo do trauma, né? Traumatizar o corneto. Mas vamos lá, vamos falar primeiro da anatomia. O que que vem a ser o corneto? O corneto nada mais é do que uma carninha que cresce ao lado do nariz aqui por dentro. E quando a gente vê isso anatomicamente, não é só uma carninha, são várias reentrâncias que favorecem a entrada do ar e aí o turbilionamento, aquecendo, fazendo com que o ar penetre mais corretamente no pulmão. Então o ar entra aquecido e isso é bom para o nosso funcionamento. Então não é ruim, nós temos o corneto lá no lugarzinho dele. Mas a maioria das mães tem uma preocupação muito grande, quando a gente fala do corneto, do corneto ser machucado, do corneto ser traumatizado durante o processo de sucção. E aí vem o questionamento, usar ou não usar o nosefrida? Qual é o impacto que isso vai fazer? Hoje em dia, a gente vê que a pressão que é utilizada, a pressão que é formada quando a gente faz o poder de sucção no nosefrida, não é tão grande assim. Então não faz isso, até mesmo porque o corneto ainda não está tão bem formado, ainda não está grande e não faz com que traumatize o corneto. A partir de quantos meses o corneto ele fica formado, né? Ele começa a se formar desde cedo. Então assim, a gente não fala em formação, em aumento do corneto antes de seis meses. Então até seis meses o corneto está lá crescendo e desenvolvendo de forma adequada. A partir de seis meses nós podemos ter alguma alteração e aí sim um aumento dele podendo provocar uma obstrução. E não essa questão do trauma, porque isso não tem nada a ver. Não há necessidade de se preocupar. Se vocês virem como é o nosefrida, ele tem uma esponjinha. Quando você faz a sucção, então aquilo ali também faz uma barreira na hora de você produzir a pressão que vai ser implementada no nariz. Então isso aí não tem risco de machucar as crianças. Muita gente tem medo de usar o nosefrida porque acha que aquela sucção, a pressão vai direto no nariz, mas não vai porque tem uma obstrução. Tem aquele filtro... Então aquele filtro não é só pra sugar, sugar, sugar a meleca, não. Não, ele também serve como uma barreira pro processo de sucção. Então é por isso que funciona. Então não tem problema nenhum a gente fazer uso do nosefrida, ele encostar no nariz e se vocês repararem bem, ele não entra tanto no nariz. O nariz do bebê é muito pequenininho, gente. Então não precisa preocupar se vai entrar, vai encostar no corneto e vai fissurar e vai sugar o corneto. Não, não sugo o corneto não, não precisa se preocupar. Pode deixar tranquilamente, pode fazer a sucção que vocês quiserem. Uma dica é que eu sempre recomendo que seja feito antes da sucção do nosefrida, uma lavagem, não uma lavagem, mas uma umidificação. Borrifo, um sorinho, existem vários tipos de soro, pode ser em seringa, pode ser conta-gotas, soro com jato único, jato contínuo, spray. Então tudo isso funciona muito bem. Umidifica e aí usa o nosefrida em seguida. Quando eu te vi o Paulo, o que aconteceu? Acontecia de que quando ele estava congestionado, gripado, o que a médica dizia? Lava com sorinho, lava com sorinho, que vai desentupir, vai desentupir. Mas não desentupia. E aquela secreção não saía, porque a criança não sabe suar, né? Exatamente. Aí eu te pergunto, isso aconteceu quando você estava ainda lá no Brasil, em Belém, ou já quando você veio pra cá? Aqui. Pois é. Desculpa, lá. Lá. Nós temos a diferença de localidade. Então nós temos uma região muito úmida, que é a cidade que você morava, e uma região não tão úmida como é aqui. Pra se assemelhar às duas regiões, então o que é preciso fazer? Umidificar bastante as vias aéreas. Só que a quantidade de umidificações que a gente precisa fazer ao longo do dia é muito grande. Então não adianta a gente falar, ah, lava uma, duas, três vezes. Não. Pra se assemelhar, a gente precisa lavar pelo menos oito a dez vezes ao dia. Então fica muito difícil a gente ter essa rotina, sendo que você tem que amamentar, trocar a fralda, colocar pra rotar, e ainda vai ficar lavando o nariz toda hora. Então assim, nem você descansa, nem o menino descansa, nem consegue ter um bom sossego, e uma boa parte dessa limpeza, dessa higienização correta. É, o que me incomodava muito é porque parece que ele ficava muito entupido e o bichinho não conseguia respirar. Aí eu, pá, ia lá e fazia a suquição, tava tudo ótimo, ele conseguia respirar. E gente, eu vou falar, sério, eu não sou a melhor pessoa pra ajudar na suquição, não, porque eu ia lá, sugava tudo que tinha no menino. Vinha um cérebro junto. Vinha, vinha, sério, eu não sou a melhor pessoa pra falar, não. Por isso que eu tenho pouco assim, sabe? Eu digo, gente, cuidado, quando você adotar pressão, não vai tirar até o nariz do menino junto, porque... Mas isso aí não tem problema, Ana, porque se nós formos anatomicamente as reentrâncias, o que você tá puxando é só a parte mais superficial. Então, o que tá mais preso, mais retido lá atrás, não vem. O que vem é só o que tá mais na parte, é, mais próxima da saída mesmo. Vamos tirar uma dúvida. Nozefrida, que é o manual, ou aquele elétrico, que é aquele de sucção nasal elétrico, qual é o melhor, qual o mais indicado? Qual que você usou? O manual. Eu também, nos dois filhos, tanto na Alice como no Pedro. Agora, pra Clara, também tô levando o manual. Por que essa diferença? Questão de habilidade e confiança. Aí vai da pessoa e do pai ou do responsável que estiver disposto a fazer uso disso. Particularmente, eu não me sentia apto a fazer uso do elétrico. Eu usava, sim, o manual sem problema nenhum. Eu conseguia controlar muito bem a pressão, controlar a saída ou não da secreção que tinha. Então, eu achava mais fácil. Pra mim, pra minha realidade, mim e da minha esposa, eu achava mais fácil fazer uso do manual. Obrigada, doutor Roberto. Eu tô aqui com o doutor Roberto Franklin. Eu vou deixar o Instagram dele aqui pra vocês. E vão ter muitos mais vídeos como esse. Nem que ele esteja lá e eu aqui. A gente vai tirar muitas dúvidas de vocês. Marquem as amigas de vocês aqui. E obrigada! Ana, obrigada a você. Foi um prazer precisando estar à disposição. A gente vai explorar, né, gente? Por favor. Deixem aqui embaixo o que vocês querem que eu pergunte pro doutor Roberto. Deixem aqui embaixo o que vocês querem que eu pergunte pro doutor Roberto.